Música Desse jeito que essa dama olha tem veneno tipo cobra Desse jeito ela me enrola e já não tenho escapatória Vou-me entregar esse teu jeito sensual Vou virar um animal mas não vou fazer-te mal Tu és perfeita e há, és uma obra de arte Tu és o fruto proibido mas eu vou provar-te Não tenho medo não, segura a minha mão Senta as batidas excitantes do meu coração Hoje eu quero te tocar, de qualquer jeito baby eu quero te mostrar Não adianta nem tentares evitar, pois desse jeito tu só vais me provocar Hoje eu quero te tocar, de qualquer jeito baby eu quero te mostrar Não adianta nem tentares evitar, pois desse jeito tu só vais me provocar Assim está bom, assim está bom Hoje eu quero ser o teu dono a noite toda, esquece o mundo, esquece tudo, porque a noite será nossa Vai ser só um, dois, 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 um, Não adianta nem tentar exibitar Pois desse jeito é o seu prazer, o teu nunca Assim está bom, assim está bom 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 Assim está bom This is another Install the production Day 7 Assim está bom, assim está bom Assim está bom O demais Assim está bom, assim está bom 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 Yeah Assim está bom Assim está bom Assim está bom